Oi pessoal, eu sou a Thaynara aqui do canal Roça Nosso Lar e eu vim mostrar para vocês as galinhas que estão aqui no nosso terreno. Na verdade duas já foram, né? E as argolistas. Vou mostrar para vocês onde elas estão ficando, tem umas da laça para cá, aqui tem mais um que estão no puleiro ali ainda, será que eu consegui pegar um? Eu queria pegar para vocês verem esse galinho ali, mas eu consegui, olha que fica aquela ali, olha, acho que ela é meio fraquinha, tadinha, não vou nem incomodar ela, né? E é isso aí pessoal, era só para vocês verem como estão os ninhos pequeninos. Tchau!